Amado povo de Deus, é domingo o dia do Senhor e estamos juntos para rezar o terço das Santas Chagas, todos os dias, clamando, suplicando e agradecendo a Deus. Deus, quero convidar você a colocar as suas intenções nos desafios da semana que começa, nas dificuldades que se apresentam, mas nos louvores a Deus, 0 operadora 41 3221 6060 e você pode falar com os nossos atendentes, é domingo, mas pode falar com eles, ligue, deixe as suas intenções. Querido povo de Deus, na alegria de celebrarmos o dia do Senhor, vamos juntos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos queridos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Rezando o terço das Santas Chagas, neste domingo, neste primeiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como um sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Queridos filhos e filhas, dediquemos este primeiro mistério em favor dos padres, dos sacerdotes. De modo particular, digam o nome, o padre da sua paróquia. Rezemos por todos os sacerdotes, incluindo também os seminaristas, e pedindo que no seio da família e da igreja, haja jovens que se despertem para responder ao chamado, a vida sacerdotal. Rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, nestas intenções. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meus Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas. No segundo mistério do texto das Santas Chagas, somos chamados a contemplar o discurso de Pedro, inflamado pelo Espírito Santo, que converteu milhares de pessoas. Então Pedro, que aí estava com os outros onze apóstolos, levantou-se e falou em voz alta, homens da Judéia e todos vocês que se encontram em Jerusalém, compreendam o que está acontecendo e prestem atenção nas minhas palavras. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava, dizendo, salvem-se dessa gente corrompida. Os que acolheram a palavra de Deus receberam o batismo. E neste dia, uniram-se a eles cerca de três mil pessoas. Queridos filhos e filhas, nesse segundo mistério do terço das Santas Chagas, vamos rezar por todos os que são portadores de necessidades especiais. Por todos os que já são assistidos e por aqueles que hoje não encontram condições para serem bem atendidos em suas necessidades. Rezemos pela nação, rezemos pela sociedade, rezemos pelas famílias. Um olhar de acolhimento e de apoio aos que têm necessidades especiais. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia o terceiro mistério do texto das santas chagas neste domingo somos chamados a contemplar a cura do homem coxo de nascença pelo nome de Jesus então Pedro disse não tenho ouro nem prata mas o que tenho eu lhe dou em nome de Jesus Cristo ô Nazareno levante-se e comece a andar depois Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar na mesma hora os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes então ele deu um pulo ficou de pé e começou a andar e entrou no templo junto com Pedro e João andando pulando e louvando a Deus queridos filhos e filhas neste terceiro mistério quero rezar por todos os namorados por todos aqueles que no seu coração anseiam em constituir uma família mas de modo particular para os namorados nesta etapa de discernimento de conhecimento claro você pode agora ligar e mandar o seu pedido 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 faça isso agora em outros momentos rezaremos na sua intenção pelos namorados rezemos o eterno pai eu vos ofereço a santa e chagas de nosso senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 no quarto mistério do texto das santas chagas neste domingo na presença de Jesus eucarístico o senhor das santas chagas nas suas chagas dolorosas e gloriosas nós contemplamos a conversão de Paulo durante a viagem quando já estava perto de Damasco Saulo se viu repetidamente cercado por uma luz que vinha do céu caiu por terra ouvi uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou quem és tu senhor? a voz respondeu eu sou Jesus a quem você está perseguindo agora levante-se entre na cidade e aí dirão o que você deve fazer os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto porque ouviam a voz mas não viam ninguém Saulo se levantou do chão e abriu os olhos mas não conseguia ver nada então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco e Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu nem bebeu nada queridos filhos e filhas ofereçamos este quarto mistério por todas as pessoas que se afastaram de Deus e da igreja por aqueles que não reconhecem Deus por aqueles que não aceitam Jesus Cristo por aqueles que eram do seio da igreja e por algum motivo se afastaram por todos estes por todos estes rezemos às vezes nossos familiares nossos parentes nossos amigos para que eles e nós passemos por uma verdadeira conversão rezemos e eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas salvas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia. As santas e chagas. Chegamos ao quinto mistério do terço das santas e chagas neste domingo, dia do Senhor, e somos convidados a contemplar a pregação dos apóstolos por todos os cantos da terra. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou, Toda autoridade me foi dada a mim, no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Queridos filhos e filhas, vamos rezar este quinto mistério do terço das santas e chagas, pedindo a Deus a nossa perseverança final. Que em Cristo consigamos viver, em Cristo morrer, para em Cristo ressuscitar. Pedindo a Deus, a minha, a sua, a nossa perseverança final. Vamos juntos rezar o quinto mistério, do terço das santas e chagas, neste domingo do Senhor. Eterno Pai, Eu vos ofereço as santas e chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas e chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas e chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas e chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amados filhos e filhas, que bom que no dia do Senhor nos reunimos para rezar o texto das santas chagas. Eu quero lembrar que é de domingo a domingo, você é nosso convidado e quero fazer um apelo, convide sempre um amigo, um amigo e divulgue a devoção das santas chagas. Tem sido de grande valia na nossa santificação, na nossa proteção, tantos milagres e prodígios que Jesus tem manifestado em nossas vidas. Queridos filhos e filhas, permaneçamos na presença do Senhor e que a nossa vida seja um eterno louvor a esse Deus que tanto nos ama. Amém. Filhos amados, povo querido de Deus, vamos para a novena perpétua de Jesus das santas chagas, no seu oitavo dia, joelho dobrado, coração contrito. E eu convido você a mandar as suas intenções, 41-3221-6060. Rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que, por vossas santas chagas, sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, Senhor, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos, filhas, a ação de Deus permanece no seio da igreja. E milagres e prodígios dos dias de hoje são provas desta presença de Deus, de vida transformadas, de vidas tocadas pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, escute esse testemunho. Me chamo Damiana, moro em Fortaleza, estou aqui pela primeira vez no Evangelizado e eu quero dar meu testemunho. Em 2021, o meu netinho foi internado. Nesse internamento, o médico disse que ia operar, abrir a barriguinha do meu netinho. E na hora eu liguei para a minha filha, ela falou, mãe, dependendo dessa ultrassom, o João Vitor vai ser operado. E eu, numa terça-feira, eu botei Jesus das santas chagas, ponha uma gota do teu sangue lá, Jesus, que Jesus não opere meu neto e foi, não foi feita a cirurgia. Na mesma hora, com meia hora, ele já estava comendo. Graça alcançada, graça testemunhada. Convido você agora prestar atenção neste material sobre a obra evangelizar é preciso. O que é a obra evangelizar é preciso? Saiba um pouco mais através deste material. Tem novidade na obra evangelizar? Agora você tem mais uma forma para entrar em contato com a gente. É de graça! 0800 410 6060 Peça oração, faça uma doação, dê seu testemunho, fique mais perto da gente. Nosso call center está pronto para te acolher. Ligue já 0800 410 6060 A obra evangelizar é uma família que abraça você com amor e fé, porque evangelizar é preciso. Ei povo de Deus, conto com a sua ajuda na obra evangelizar é preciso. Você percebe que muito temos feito para propagar, evangelizar 24 horas por dia. TV, rádio, compadres, bispos, sacerdotes, leigos, leigas. Isto é, tornar uma igreja viva na sua casa. Por isso, ajude que também esteja na sua casa e na casa do seu vizinho. Como? Ajudando-nos a manter esta obra. 0413221 6060 Você pode ligar, falar com nossos atendentes, deixar suas intenções de oração que serão levadas nas santas missas. Você pode através do aplicativo da obra evangelizar ou através do WhatsApp. O importante é que você que já é associado, não recue. Seja fiel, generoso. Acredite, Deus costuma ser muito generoso com quem o ajuda. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso. Legenda Adriana Zanotto